Música Hotel Farrapos é um curta de animação que dá desfecho a uma trilogia iniciada por Cidade Fantasma e X Coração, onde todos se passam em Porto Alegre. O filme é um passeio pelo lado B da cidade, acompanhando a saga de Elias que por vários contratempos acaba se hospedando no fictício Hotel Farrapos. E todas as ideias viram realidade aqui no estúdio de animação Cartunaria Desenhos. Vão conversar com Lisano Santos e saber como funciona todo esse processo. Música Lisandro, há quanto tempo vocês estão fazendo o Hotel Farrapos? Começou em 2011, a gente foi aprovado no edital do Fulcroarte, que é o fundo da prefeitura de apoio à produção artística. A animação é um processo demorado. A gente acabou optando por um processo um pouco mais tradicional de animação. Nos últimos trabalhos que a gente fez, a gente acabou fazendo praticamente toda a animação no computador. E nesse a gente optou por uma questão estética, de estilo e tal, voltar para a animação no papel. Então tem uma mistura de técnicas. É boa parte feita no computador, mas ainda tem uma parte artesanal, digamos assim. Então enfim, estamos quase terminando já. Neste novo curta-metragem de animação da Cartunaria Desenhos, foram usados de referência muitos lugares e objetos que são característicos de Porto Alegre. Assim como o prédio do Hotel De Conto, que na ficção de animação de Lisano Santos com o desenho de Gabriel Renner, deu nome ao curta e virou o Hotel Farrapos. A gente tem uma preocupação, não uma preocupação, mas uma escolha de trabalhar elementos, principalmente de Porto Alegre, da cultura gaúcha. Até porque a gente tem muito essa referência da animação estrangeira, a gente cresceu assistindo desenhos americanos, enfim. Então a gente gosta de pegar esses elementos e transformar isso em uma história. O que a gente teria de interessante, de diferente, de petoresco, enfim. E que renderia uma história que tenha uma identidade com a gente, com o nosso dia a dia cultural. E a gente resolveu procurar essas referências, buscar um local específico dentro de Porto Alegre, que é a Farrapos, que mistura muita história com o presente. Ela está o tempo todo ali e a gente resolveu pesquisar isso. Porque a Farrapos é um caminho que a gente passa batido, né? Se tu está de ônibus, tu está sufocado no ônibus, se tu está no carro, tu está cuidando do trânsito, se tu está a pé, tu está cuidando para não ser assaltado, sei lá. E aí tu caminha por ali muito rápido. Então a gente, pensando no filme, a gente começou a andar e reparar também nos prédios. Tanto o Lisandro, quanto eu, o Guto, a gente gosta dessas questões de arquitetura, dos prédios e da deteriorização, que é uma coisa que envolve textura, envolve arte. E a gente começou a prestar atenção nesses elementos. Buscar, né? Pô, esse lugar daria um cenário perfeito para uma cena, determinada cena do filme e tal. E a gente começou a juntar esses pedaços e formar uma Farrapos meio lúdica, quase. Este local, dentro aqui da rodoviária de Porto Alegre, foi outro lugar usado no curta. O diretor de animação, Lisandro Santos, chegou a se hospedar em um hotel na Farrapos como trabalho de campo. Ele usou os detalhes do quarto e a paisagem que via da janela na produção do filme. Existe uma tendência de animação aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil que predomina? O Rio Grande do Sul tem essa escola, assim, de um trabalho mais autoral, né? De fazer curta-metragem, de trabalhos mais de criação, assim mesmo, muito ligado ao cartoon, né? A gente está trabalhando com o Gabriel Renner, que é um ilustrador super bom. Então tem essa coisa de emprestar muito o trabalho das artes gráficas do cartoon para o desenho animado, né? Acabou que isso influenciou muito a gente aqui no Rio Grande do Sul. Alguns dizem que pela proximidade com a Argentina, que também tem uma tradição gráfica muito forte, né? Enquanto que em outras partes do Brasil, às vezes, a produção não é tão grande. Às vezes, como eu falei, é muito focado na publicidade. Ou animações muito experimentais, assim, digamos, ligadas à universidade e tal. E aqui tem essa coisa de produção autoral, de contar uma história e de curta-metragem. Até então, né? Se fazia muito curta-metragem e agora está se começando longas e projetos de série também, que é interessante. Transcrição e Legendas Pedro Negri